A AporFest, tal como o festival que eu represento, o Samaró Oparinho da Madeira, iniciaram a atividade em 2012, portanto é um denominador comum e de facto desde que o fenómeno dos festivais se massificou, a AporFest tem tido, e através do TalkFest, uma plataforma excelente para estarmos sempre a aprender em constante evolução, em partilha, portanto todos os anos aqui, vale sempre a pena. E como dizer, no cabo, a estratégia do próximo evento? Do Samaró Oparinho? A estratégia passa por elevar aquilo que melhor se faz na música portuguesa, num cenário fantástico, a Madeira é pródiga em cenários fantásticos, e o local onde nós estamos é realmente um dos cabeças de cartaz do festival. Depois de tornar-se que seja sempre um evento, uma grande festa de início de verão, transmissora de boas energias e para ouvir boa música, para passarmos um bom fim de semana. Obrigado.